MÚSICA A vida eterna Pra onde iremos nós Só tu tens A vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Forte de vida Emmanuel Com tua glória Sobre mim Deixo vida a ti Até traz toda Eu nunca vou Me esquece Deixo vida a ti Até traz toda Pra onde Iremos nós Só tu tens A palavra de vida Eterna 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 Pra onde iremos nós Tu és o pão do céu O Deus O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até traz toda Tu és o pão do céu O Deus Enche-me 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 Até traz toda Pra onde Onde iremos nós Iremos nós Se o pão do céu Aleluia Se o Senhor É por aquilo que nós Precisamos A quem nós Recorreremos Se só o Senhor Tem a palavra De vida eterna Se só o Senhor É O pão que desceu do céu E a água da vida O Senhor É a razão Da nossa existência Pra onde iríamos nós A não ser Correr para os Teus braços Para a Tua presença Porque somente Com o Senhor Nós encontramos O conforto Somente com o Senhor Nós temos A esperança De dias melhores E a esperança De uma vida eterna Aleluia Amém Amém Eterna Pra onde iremos nós? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Que nessa noite, mais uma vez, Deus te abençoe Que Deus continue te sustentando E que Deus te fortaleça, em nome de Jesus Para que você possa prosseguir caminhando e caminhando pela fé Em o nome de Jesus Nós já estamos aí na quarta semana de quarentena E é interessante porque a primeira semana Foi uma semana a qual nós recebemos a notícia a respeito da quarentena E foi uma notícia, sim, foi uma surpresa Pra muitos, foi uma semana de euforia E depois nós entramos Aí na segunda semana Foi uma semana de mais reflexão Uma semana a qual nós estávamos pensando Sobre o que estava acontecendo no mundo Qual o rumo seria da nossa vida Repensando os valores familiares Repensando muita coisa na nossa vida Na terceira semana se intensificou a preocupação Que já vem desde a primeira semana Então, uma preocupação maior De como nós vamos sair dessa situação Como nós vamos sobreviver, sustentar a nossa família E entrando aí na quarta semana Eu acredito que é uma semana de saturação É uma semana a qual nós já estamos assim Tanto saturados de tantas informações Do excesso das informações Saturados de tantos vídeos De tantas mensagens Pensando em todo o conjunto Da situação Em todas as circunstâncias Que nós estamos vivendo E os grandes desafios que nós teremos Daqui pra frente Para restaurar e recuperar muitas coisas E nessa semana de saturação É muito importante que você Se volte para a sua saúde espiritual Antes de tudo A sua saúde física, emocional e psicológica Para que você possa caminhar e caminhar Debaixo da bênção do Senhor E caminhar com equilíbrio na presença de Deus Amém? Até mesmo a respeito dos conteúdos Que são conteúdos assim Da palavra de Deus É necessário um equilíbrio É necessário uma moderação Para que a sua mente não fique confusa Para que você não fique confuso Com tantas coisas que são ditas Então é bom selecionar Esse tempo Selecionar mensagens Que edificam a sua vida Ou que Deus fale com você De alguma forma Oriente o seu coração Para que você tenha Esse equilíbrio E você tenha Essa moderação Na sua vida Amém? Nós ali no curso De psicanálise O pessoal Sempre cita uma frase Muito interessante Eles citam essa frase Com muita frequência Que diz que Todo excesso Esconde uma falta Então O excesso Ele Denuncia uma falta Em alguma área da nossa vida Ele denuncia Uma outra necessidade Que nós temos Por isso que o equilíbrio Ele é tão importante Para a nossa caminhada E até mesmo Para a nossa caminhada cristã Em nome de Jesus Amém? Mas nós viemos aqui Mais uma vez Para ler Um trecho aqui Da palavra de Deus Onde Deus possa falar Aos nossos corações E que Deus fala Ao seu coração Nessa noite Mais uma vez Eu quero ler aqui No evangelho de Marcos No capítulo 35 Perdão Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versículo 35 E nós vamos ler Aqui até o versículo De número 41 E nos diz assim A palavra de Deus Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhes Jesus Passemos para outra margem E eles despedindo a multidão O levaram assim como estava No barco E outros barcos O seguiam Ora Levantou-se Grande temporal De vento E as ondas Se arremessavam Contra o barco De modo que o mesmo Já estava A encher-se de água E Jesus Estava na polpa Dormindo sobre o travesseiro E eles o despertaram E lhe disseram Mestre Não te importas Que pereçamos? E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-te E mudeste O vento se aquietou E fez-se Grande bonança Então Lhes disse Por que sois Assim tímidos? Como é que Não tendes fé? E eles possuídos De grande temor Diziam uns aos outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem? Que texto interessante Da palavra do Senhor, né? Eu quero comentar Com vocês hoje Falar com vocês Sobre a pedagogia De Jesus A pedagogia De Deus Em meio Às tempestades Em meio Às dificuldades Em meio Às problemas A qual nós passamos Bom Quando nós ingressamos Numa faculdade Ou um curso Geralmente Esse curso Ele tem a parte teórica Que você vai passar Em uma faculdade Três Quatro Cinco anos Ou até mais Se for especializar Em alguma área Mas dentro dessa Parte teórica Nós temos Os estágios Que é a parte prática Daquilo que você Aprendeu na teoria E algumas horas Práticas Para que você Desenvolva melhor Aquilo que você Vem aprendendo Na teoria E eu acredito Que Jesus Também usou Esse método Quando ele traz Aqui os discípulos Para perto dele E Jesus Está sempre ensinando Os discípulos A respeito Do evangelho A respeito Da fé E a respeito Daquilo que Deus quer nos ensinar O maior propósito De Deus É nos trazer Um ensinamento Quando nós aprendemos Nós carregamos Isso para a vida Toda Ele é superior A um milagre Superior a uma bênção Apenas É superior A simplesmente Um livramento Então o ensinamento É algo que nós carregamos Para a nossa vida toda Certo? Então Jesus aqui Ele está Impulsionando A fé dos discípulos Olha como Jesus trata Aqui no Fala aqui no versículo Perdão O texto fala aqui No versículo 35 Que diz assim Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos Para outra margem E eles Despedindo a multidão Levaram assim Como estava no barco E outros barcos O seguiam Então Jesus Aqui no versículo 35 Versículo 36 Está impulsionando A vida deles Porque naquele dia É Quando diz Naquele dia Se refere ao dia Que Jesus Proferiu ali Várias parábolas Ensinando Os seus discípulos A respeito De várias coisas Jesus fala aqui No capítulo De número 4 Sobre a parábola Do semeador Depois dá uma explicação Sobre essa parábola Ele vai falar Sobre a parábola Da candeia Ele vai falar Sobre a parábola Da semente Ele vai falar Sobre a parábola Do grão De mostarda Então Jesus Está dando Vários ensinamentos Aqui para eles Pregando a palavra Do Senhor Ensinando a eles A vontade do Pai Ilustrando aqui Com as parábolas Para que eles possam Compreender melhor As questões espirituais Então Jesus Conta parábolas Conta histórias E Jesus usa muito Também Os fatores Da natureza Para ilustrar E para trazer Clareza Ao seu ensinamento Porque muitas vezes Jesus ensinava E os discípulos Não compreendiam Então Jesus aqui Vem ensinando Agora no versículo 35 Diz aqui Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos para outra margem Então quem Convida os discípulos A entrar no barco Aqui para atravessar Para outra margem Do mar Ali é o próprio Jesus Então Perguntamos Jesus sabia Que uma tempestade Estava por vir Sim Jesus sabia Jesus os convida Para entrar no barco Sim Jesus os convida Para entrar no barco E ter essa experiência Com Deus Depois de falar Sobre várias parábolas No capítulo Número 4 Ele chega No versículo 35 Do capítulo 4 E deixa eles Ter uma experiência De fé Que entra Aquela questão Da teoria E da prática Agora é o momento De eles viverem A fé Que eles ouviram De Jesus A fé Que eles professam A fé Que eles dizem Que caminha por ela Então São momentos Difíceis A qual eles Têm que Colocar em prática Sua fé Então é importante Não somente Ser ouvinte Da palavra De Deus Mas é importante Ser praticante Da palavra Do Senhor Talvez você Vá um culto No domingo Quando ainda Estavam realizando Os cultos Normalmente E você ouve Uma mensagem No domingo No sábado Independente do dia Então O que é o dia Mais importante Quando nós Ouvimos Uma mensagem No domingo À noite Da palavra De Deus É a segunda-feira É que é o dia Qual nós começamos A colocar Aquilo que nós Aprendemos Aquilo que nós Ouvimos Em prática Para viver E viver Segundo os ensinamentos De Jesus Viver segundo Os mandamentos Do Senhor Olha que aula Prática Jesus Dá aqui Aos discípulos Olha que oportunidade Riquíssima De crescimento Espiritual Que Jesus Dá aos discípulos E é justamente No meio De uma tempestade Que eles vão Aprender Ainda mais Sobre a fé E que eles Vão aprender Que eles Podem confiar No Senhor E que eles Podem Exercer A sua fé Porque Jesus Os convida Para entrar no barco Mas Jesus Está no barco A grande diferença É que Jesus Está aqui No barco Com eles Então o que nós Aprendemos com isso Nós devemos Praticar Esse é o momento Esse é o momento Da gente Confiar no Senhor Da gente Expressar amor A Deus Esse é o momento Da gente Viver Esses tempos De dificuldade Ainda com o coração Grato Que é o que nós Aprendemos A respeito Do evangelho É o momento De enfrentar A dificuldade Descobrir Que nós não Podemos retroceder Na nossa fé Que nós não Podemos retroceder Nos passos Que nós já damos E que Muitas tempestades Vêm na nossa vida Porque Jesus Nos convidou A entrar no barco Com ele Mas Jesus Permanece no barco Jesus É o nosso Porto seguro No meio da dificuldade Nós queremos correr Para um lugar seguro E a presença de Deus É este lugar seguro E Jesus está No barco Com eles Então nós Podemos analisar Que algumas Tempestades Na nossa vida Vêm porque Nós estamos No barco Com Jesus E outras Tempestades Vêm Quando nós Não estamos No barco Com Jesus Algumas Vêm por obediência Porque eles Entraram no barco Quando Jesus Os convidou E outras Vêm por desobediência Mas é melhor Essas tempestades Que vêm Pela obediência Entra no barco Que você Entra no barco Porque estando Jesus com você E você estando Com ele Tudo será diferente Porque o Senhor Ele tem controle De todas as coisas Ele tem controle Da natureza Ele tem controle Da vida Ele é soberano Ele governa No seu trono Apesar do mundo Estar como está Deus não perdeu O seu governo O seu controle Ele continua sentado Ali no mais alto E sublime trono Governando Céus e terra E Jesus está aqui Promovendo Provocando na vida Desses discípulos Um momento De fé E um momento De prática Da fé Aquilo que eles Aprenderam Eles devem Colocar em prática Então esse é O meu momento Esse é o seu momento De continuar confiando No Senhor E de colocar em prática Aquilo que nós aprendemos Sobre o Deus Que cuida Das nossas vidas Amém? E a segunda coisa Que nós aprendemos Aqui Está no versículo 37 Que diz assim Segunda coisa que Jesus Leva os discípulos A viverem aqui É que Jesus Coloca os discípulos Diante de algo Que é maior Do que eles Preste atenção nisso Jesus coloca Os discípulos Diante de algo Que é maior Do que eles O mar Estava Ali Revolto Nesse momento Nesse momento Que veio esse vento E essa tempestade E esse mar Não é um mar Muito grande Ele ficava Uma depressão Fica Uma depressão Entre montanhas Então Quando vem o vento Vem De forma Repentina Vem Sem muitos sinais E As tempestades Elas Trazem perigos As tempestades Elas Trazem seus perigos E podemos Observar Que Os discípulos Uma boa parte Deles Eram pescadores E pescadores Experientes Mas no texto Aqui a gente Percebe que eles Ficaram com medo Mesmo com toda Experiência de vida E experiência profissional Que eles tinham no mar Pescadores Vivem no mar Pescando Então a tempestade Realmente era violenta Começou a encher O barco d'água E as ondas Batiam contra Arremessavam Contra o barco E imagino Que eles Vendo aquilo Passava pela mente Deles Esse barco Vai despedaçar E todos nós Vamos morrer E eles perderam Ali o controle Porque o mar A força do mar É maior do que A força dos discípulos A circunstância A qual eles estavam O que eles estavam Enfrentando Era algo maior Do que eles Então Jesus Coloca os discípulos Ali Diante de algo Que é maior Do que eles E por que Que Jesus faz isso Jesus está dando A eles Uma oportunidade De viver A fé Na prática E Jesus Está tirando Os discípulos Também Um tanto Do conforto Né Esses momentos De perigo Deixam a gente Alerta É natural Do corpo Quando a gente Está em perigo A gente ficar Em alerta A gente ficar Energizado A gente ficar Atento Eu não sei Provavelmente Você já teve Uma experiência Quando a gente Passa um susto Que dá Aquele friozinho Na barriga Que a gente Fica em alerta Já aconteceu Comigo De cochilar Por exemplo No volante Dirigindo E quando você Acorda Esfria toda a barriga Dá aquele arrepio E você percebe Ali O perigo E o seu corpo Está em alerta E você sai Daquele estado De sono E fica totalmente Ligado Naquele momento Então é isso Que estava acontecendo Aqui com os discípulos E os discípulos Estavam saindo Desse momento De conforto Porque essa É a pedagogia De Jesus Essa é a pedagogia Do evangelho As situações Vão nos levar A viver A vida Pela fé Na prática Quando a vida É confortável Ela é menos Produtiva Nós temos Mais ações E nós temos Mais reações Quando nós Somos tirados Do conforto E tudo isso É bondade De Deus Porque Jesus nos levando Ao crescimento Espiritual Ao exercício Da nossa fé Jesus nos colocando Em uma situação Que vai nos levar Ao amadurecimento Da nossa vida De oração Da nossa busca E diante de coisas Que são maiores Do que nós Nós só temos Um lugar A recorrer Que é o próprio Deus Então as ondas A força Do vento É maior Do que a força Dos discípulos É maior Do que todos Os discípulos Juntos E eles Só tem a um A quem recorrer Eles vão recorrer A Jesus E Jesus Vai salvá-los Jesus vai guardar A vida deles Então Esses perigos Essas situações As circunstâncias Que nós passamos Faz parte Da pedagogia De Jesus Do ensino De Jesus Dos métodos De Jesus Para nos levar A uma vida melhor Para nos levar A uma vida De evolução Na nossa fé Para nos levar Até mesmo Para um lugar seguro Porque nós estamos Guardados Debaixo do amor De Cristo Debaixo do amor De Deus Amém? Então Quando nós estamos Nessas situações Nós recorremos Mais a Deus Geralmente Nós buscamos Mais a tua presença Nós oramos mais Nós lemos mais A tua palavra Nós meditamos mais E diante da nossa Fragilidade Coisas que São tão maiores Do que nós Nós nos sentimos Pequenos Impotentes E nos perguntamos O que eu vou fazer Nessa hora? Então Busque a Deus E ele vai responder No seu coração Ele vai te dar Uma porta aberta Ele vai iluminar O seu caminho E você vai encontrar Essa saída Porque o recurso Vem de Deus A vida vem de Deus O fôlego Vem de Deus Tudo o que precisamos Vem de Deus Amém? Então essa é a pedagogia De Jesus Para a minha vida E para a sua vida Nós estamos Muitas vezes Diante de coisas Que são maiores Do que nós Mas é isso Que nos provoca E nos leva Ao exercício Da nossa fé Em o nome de Jesus E a terceira coisinha Que Jesus Nos ensina aqui É do versículo 38 Ao 40 Nos diz assim E Jesus Jesus estava Na polpa Dormindo Sobre o travesseiro E eles Despertaram E lhe disseram Mestre Não te importas Que pereçamos E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-te E mudeste O vento Se aquietou E fez grande Grande bonança Então lhes disse Por que sois Assim tímidos? Como é que Não tendes fé? E eles Possuídos de grande Termôr diziam Uns aos outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem? A terceira coisa Que Jesus Inclui aqui Na sua pedagogia Na vida dos discípulos É que Diante dessas situações Eles vão descobrir Realmente Quem é Jesus Na vida deles Quem é Deus Na vida deles Os discípulos aqui Tomados de medo E eles ficam Ressentidos com Jesus Porque há uma tempestade Eles estão para Perecerem Para morrerem No mar E quando eles Olham para Jesus Jesus está dormindo Jesus trabalhou O dia todo No seu ministério Jesus Estava pregando O evangelho Curando os enfermos Atendendo os necessitados Expulsando demônios E Jesus Estava exausto Então Jesus Deita ali Na polpa do barco Coloca um travesseiro E devido ao cansaço Humano Jesus dorme E quando eles Olham Para Jesus Jesus dormindo E eles estavam Prestes a perecer A morrer E eles ficam Ressentidos com Jesus E dizem Jesus O senhor não se importa Que nós pereçamos? O senhor não se importa Conosco? O senhor não está vendo A situação Que nós estamos vivendo? Eles ficam Chateados com Jesus E começam a perguntar E perguntam para Jesus Bem magoados O senhor não está se importando? O senhor acabou De nos ensinar Grandes coisas A respeito do evangelho A respeito do plano de Deus Para a nossa vida A respeito de fé Mas onde está A sua importância Para com as nossas vidas? Então Jesus Jesus é acordado Ali por eles E Jesus Vamos dizer Que eles São tímidos na fé Jesus dá uma ordem Para o vento E para o mar E o mar Aquieta O mar se acalma E eles olham Admirados uns Para os outros E dizem Quem é este? Quem é este Que até o vento Obedece? Quem é este Que até o mar Obedece? E a gente tem que Refletir sobre isso Porque Jesus Os convida É Jesus Quem os coloca Dentro do mar Dentro do barco É Jesus Quem coloca eles Diante de uma situação Que é maior do que eles Que eles não podem resolver Mas O diferencial É que Jesus Está no barco E continua no barco Com eles Então tudo ficará bem Com Jesus No barco Tudo ficará bem Amém? É Importante refletir Porque Até o vento Obedece a Jesus Até o mar Obedece a Deus E muitas vezes Nós somos resistentes Em obedecer Nós somos mais frágeis E menos fortes Do que o mar E até do que o vento Já observou o tornado? As tsunamis Que acontecem As ressacas do mar Quanto são Fortes Violentas Nós somos Muito mais frágeis Do que a natureza Toda que Deus criou Embora muito mais amada Por Deus Do que Todo o resto Da sua criação Mas A natureza Obedece a Deus E muitas vezes Nós resistimos Em obedecer a Deus Em quebrantar o nosso coração Se a chegar É a tua presença Mas É importante Nós inclinarmos O nosso coração Em obediência ao Senhor E não ficar ressentido Com as dificuldades Porque Elas também Cumprem o seu propósito Assim como as bênçãos Cumprem o propósito As dificuldades Também cumprem o propósito Na vida daqueles Que creem Em Jesus Na vida daqueles Que se entregam Ao Evangelho Então Jesus Aqui está Confrontando A fé deles Jesus está colocando Eles Para viver a fé Na prática Jesus está ensinando E Jesus Mais uma vez Porque sois tímidos Como é que não Tendes fé Eu acabei de ensinar A vocês Sobre fé Eu falei com vocês Sobre A semente Falei com vocês Sobre a parábola Do grão de mostarda Eu estou ensinando Então comece A colocar isso Em fé Olhe para Jesus E comece a viver E a viver pela fé Amém Então você só precisa saber Se você está vivendo No Evangelho A vontade de Deus Porque quem Manda nós entrarmos Quem ordena Convida para entrar No barco É Jesus E se você entrar No barco Com Jesus E Jesus estiver com você Tudo ficará bem No mais Que acontecer Na nossa vida Serão ensinamentos Problemas Nós os teremos Com frequência Na nossa vida Tempestades Dificuldades Nós as teremos Com frequência Na nossa vida Então a diferença É se nós estamos Em Cristo Ou se nós não Estamos em Cristo Se nós estamos Obedecendo Os teus mandamentos A tua palavra Ou se nós não Estamos obedecendo As tuas palavras O grande segredo É que Jesus Nos tira do conforto Conforto Nós tanto gostamos E amamos Para nos levar Ao crescimento E nos levar A realmente viver Uma vida de fé Amém Então a pedagogia De Jesus Em meio Às tempestades Ela nos impulsiona Para viver Uma fé prática A pedagogia De Jesus Nos coloca Diante de coisas Que são maiores Do que nós Para que Nós possamos Recorrer A Deus Que é o nosso Porto seguro Nosso lugar seguro E a pedagogia E a pedagogia de Jesus Nos leva A descobrir Quem é Jesus Na nossa vida Quando ele vem Nos guarda Nos sustenta Quando ele vem E supra As nossas necessidades Nós percebemos De fato Quão grande É Deus Nas nossas vidas Como Jesus É grandioso Como Jesus É poderoso Na nossa vida E como ele tem Cuidado de nós Por mais que os discípulos Perguntem aqui O Senhor não se importa Eu quero dizer Que Jesus se importa Ele se importa Com o seu problema Ele se importa Com você Com o momento Que você está passando Eu te convido A dobrar os teus joelhos Eu te convido A recorrer ao Senhor Ao Deus De misericórdia Porque ele é bondoso Ele se importa Com a sua vida Ele se importa Com você Confie No amor De Deus Não há amor Maior Do que o amor De Deus Não há amor Maior Do que Entregar a vida Por alguém Que não merece A salvação Jesus fez isso Por mim Jesus fez isso Por você Portanto Ele se importa Sim com a sua vida Ele se importa Sim com a sua família Ele se importa Sim com os seus sentimentos Com as suas emoções Com as feridas Que você carrega Com as tempestades Que você passa Pela vida Com as dificuldades Que você enfrenta Com os problemas Que surgem Na sua vida Jesus se importa Com você Ele ama Você E ama Profundamente Então não resista Ao chamado De Deus Não resista A voz Do Espírito Santo Do Senhor E se entregue Cada dia mais Percebemos que O financeiro Não nos dá Estabilidade A saúde Não nos dá Estabilidade Que o governo Não nos dá Estabilidade Então a nossa Estabilidade Vem da presença De Jesus Amém? Vem da presença De Deus Então Que você possa Confiar na presença Do Senhor E Ele cuidará De você Em nome De Jesus Em nome De Jesus Para todos Sempre Amém? Jesus se importa Essa é apenas A pedagogia De Jesus Para nos ensinar E nos levar A experiências Maiores Em nome De Jesus Amém? Vamos orar Então Eu quero Nesse momento Orar com você Se porventura Você ainda Continua Muito preocupado Angustiado De alguma forma Não sabendo Como será Os próximos dias Mas eu quero Tranquilizar o seu coração E dizer que Jesus sempre cuidou Do seu povo Daqueles que invocam Daqueles que Clamam a tua presença E na verdade Deus sempre cuidou De todos os homens Basta que os homens Se inclinem a Ele Se voltem a Ele E tudo ficará Bem Porque Jesus Está no barco Jesus Está no barco Se Jesus Está no barco Tudo Ficará Bem Amém? Vamos orar então Em nome de Jesus Grandioso Deus E eterno Pai Eu coloco a vida De cada um Dos teus filhos Nesse momento Na tua presença Eu sei que muitos A Deus que estão Assistindo Ao Senhor amado Nesse momento Estão com o coração Apertados Estão perdendo O sono Estão preocupados Eu peço Que de forma Deus amorosa Carinhosa O Senhor Venha cuidar De cada um deles Eu sei que É o Senhor Que nos convidou Para entrar no barco É melhor passar Por momentos difíceis Por obediência Ao Senhor Do que por desobediência Pai E que o Senhor Esteja Deus guardando A vida de cada um Como o Senhor Guardou a vida Dos discípulos Mas que acima de tudo O Senhor ensine Ao coração De cada um Que eles aprendam Da tua palavra Aprendam O Deus A viver O que significa Viver pela fé Que é viver Confiando O Deus Que o Senhor Está cuidando De nós Que é viver O Deus Sabendo apenas Do dia de hoje Não do dia de amanhã Que é viver O Deus Não por revelações E revelações Mas viver O Deus Pela revelação Da tua própria palavra Que nos direciona Que firme os nossos passos Ensina a tua palavra Do teu povo O Deus Tranquiliza o coração Deles Acalma O interior Dos teus filhos Os pais De famílias O Deus Aqueles que estão Tanto preocupados Aqueles que ficaram Desempregados O Pai amado Cuida deles O Deus Abre uma porta De emprego Uma forma Para que eles possam Tirar o sustento Da sua casa Da sua família Aqueles que estão Enfermos O Deus Cuida deles O Pai amado Em nome de Jesus Estenda a tua mão Poderosa E cura-os O Deus É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Nós te suplicamos Aqui nessa noite Nessa noite de domingo Tão especial Para nós Então ensina O Deus Os nossos corações Fortalece O Deus O teu povo Fortalece O Deus Aqueles que estão Nos ouvindo O Pai amado O Pai amado Sustenta Cada um deles O Senhor Jesus Os mantém de pé Segura pela mão E caminha com eles O Pai Em nome de Jesus Que eles sintam A tua presença Que eles não apenas O Deus Ouçam essa palavra Mas que sinta O toque do Espírito Santo Do Senhor Nessa hora A tocar na vida deles O Pai Em nome de Jesus Para que testifique O Deus Que o Senhor Está com eles Que o Senhor Está no barco E que o Senhor Se importa sim Ó Deus E nós sabemos Ó Pai amado Do teu grande amor E que o Senhor Tem se importado Conosco Ó Deus E nós te agradecemos Pelo sustento Pelo pão de cada dia Pela vida Pelo sol que nasce Te agradecemos Ó Deus Pelo nosso dia Ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós oramos Em nome de Jesus Nós te agradecemos Amém E amém Fique com Deus Que Deus te abençoe E grandemente Que você seja Fortalecido Em nome de Jesus Até mais